Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes. Vamos agora para os signos regidos pelo elemento ar, gêmeos libra e aquário para a semana de 1 a 6 de outubro de 2019. Gente, semana super mega power. Lua nova, dia 5, teremos uma lua crescente no signo de Capricórnio. E vamos trabalhar nessa lua crescente aí, a mesa radiônica quântica coletiva. Para prosperidade, então somente assuntos relacionados a trabalho, seus negócios, a vida financeira em geral. Se você sente que não está fluindo, participe aí, porque a mesa radiônica é uma terapia quântica, né, vibracional. Que através dela a gente pode limpar, desbloquear e ancorar novas energias para fazer a sua vida financeira fluir. E além da mesa radiônica, vamos ter aí sete dias de imersão na abundância comigo. Então serão sete dias aí num grupo fechado do WhatsApp, onde eu vou trazer para vocês dicas, dicas e dicas e muita coisa, muito conteúdo legal para sintonizar você aí com a prosperidade e com a abundância, tá bom? E também, curso de Baralho Cigano e Tarô Arcanos Maiores estão em promoção lá no meu site. Gente, apenas R$98, sabe quanto custa cada curso desse? R$660. Em comemoração aos três anos do canal e ao mês das bruxas, né, eu quero todo mundo aprendendo, estudando, evoluindo. Coloquei aí esse valor super simbólico, só não vai estudar quem não quer. Então as compras, as inscrições, são todas também através lá do meu site. E na descrição do vídeo fica aí todas as informações, ok? Participe, gente. Vambora aprender e movimentar aí a vida e a energia, tá bom? Vamos lá, gêmeos. Semana para gêmeos, sol, lua ou ascendente em gêmeos, 1 a 6 de outubro de 2019. Qual a energia para o signo de gêmeos? Gêmeos. Uau, 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 adoro essa carta, é o sete de ouros, olha que lindo. Então, gêmeos, sete de ouros é uma carta que pede aí uma coisa que gêmeos não tem, mas a gente tem que desenvolver muito, né, eu particularmente estou trabalhando muito esse lado meu aqui, que é aquela questão de paciência, né? Então é uma semana que pede que você tenha paciência. O sete de ouros, ele fala de crescimento, ele fala de amadurecimento, ele fala de um momento onde você começa a ver o sucesso após o seu esforço, né? Então, acaba que é um início também aí de uma colheita para o signo de gêmeos, tá bom? É aquela coisa que, ai, parecia que não ia chegar, parece que não vai acontecer. É uma semana que pode muito acontecer aí para gêmeos, viu? Então, saiba esperar, né? Vambora cuidar, dedicar aí a nossa plantação com amor e carinho, porque, gente, vai ter colheita, não se preocupe. É também uma carta que fala de gestação e pede prudência, ok? Prudência, né? Adoro essa carta, gente. É isso aí, a energia é essa, gêmenes. Vamos lá agora ver as energias no amor, trabalho e finanças. Semana de 1 a 6 de outubro de 2019 para gêmeos. Quais são as energias no amor, trabalho e vida financeira para os gêmeos? Perdão, pessoal. Alergia. Vamos ver, amor. Amor, a carta dos ratos. Oh, my God. Então, olha só, gêmeos, os ratos vêm pedindo aqui alerta, cuidado, né? Cuidado porque pode ter desgaste aí, pode ter algum conflito, pode ter alguma confusão, tá? E você, né, ser enredado. Então, assim, seja esperto, nada de provocações, né? Nada de caraminhola na cabeça também. Vamos tomar cuidado e cuidado também aí, né? Para nada roubar o seu amor, viu, gente? Eu vou tirar outra carta que eu fiquei com as máscaras. Oh, meu Deus do céu. Então, gêmeos, muito cuidado com falsidade. Algum tipo de máscara pode cair aí essa semana. Algum tipo de mentira. Você pode descobrir alguma coisa. Mas, em contrapartida aqui, pede também, ó, cuidado, né? Para você não estar escondendo. Cuidado aí para você não estar sendo falso, né? Em alguma situação no amor. Porque é uma semana, assim, com até tipo de máscara e situação, vai cair. Vai cair. Eu tenho que falar, né? Fazer o quê? Ó, carta da justiça, carta da montanha. É, gêmeos, no amor aqui, essa semana está pedindo atenção, tá? Então, pode ser aí que alguma situação traga, né, bloqueios, traga dificuldade. Traga algo aí a ser superado no amor, tá bom? Depois a gente finaliza com a mensagem em oráculo. Vamos ver aqui trabalho. Trabalho é a carta do labirinto. Então, o labirinto, ele fala, às vezes, de muita movimentação, né? De você correndo para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Mas, não consegue concluir nada. A energia da semana, gente, um sete de ouros, é uma carta preciosa. E é uma carta que fala, inclusive, ó, de você cuidar, né, do seu trabalho. Então, aqui, a bruxinha, ela está cuidando das uvas, ela está cuidando da parreira, né? E ela, aqui tem um livro que fala de sabedoria, de conhecimento, de estudos. Então, ela se dedicou, para ela ter aqui essa parreira, essas uvas maravilhosas, já dando aqui o vinho, né, que ela está bebendo. Ela se dedicou, tá? Então, aqui fala, no trabalho. É uma semana para você se dedicar, acreditar. Gêmeos, às vezes, tem essa característica de querer fazer mil coisas ao mesmo tempo. E aí, você se desgasta e acaba que não conclui nada, tá? É uma semana para você sair aí, também, dos padrões repetitivos. Meu trabalho não está legal. Observe o que você vem repetindo, 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 né? E que está dando o mesmo resultado negativo. É uma semana para deslanchar. Então, pede que você tenha maturidade, né? Tenha paciência, também, às vezes, para esperar. Então, gêmeos, também, às vezes, querem o resultado, assim, para ontem, né? Para ontem. E se ele não vê o resultado, ele já abre mão daqui e ele vai para outra coisa. Gente, então, é foco. Essa semana, planejamento, foco e determinação para você ver a sua colheita, tá? E dinheiro, carta dos navios, do navio, dos navios, não. Carta do navio é legal aqui no dinheiro. Então, está uma semana muito positiva para dinheiro, para ganhar dinheiro. Você até tendo recompensas, né? Aí, de algo, de um trabalho, do seu trabalho, de coisas que você vem semeado na sua vida. É um momento de mudança. Finalizando aí um ciclo de sofrimento, de perdas, tá? De desgastes. Então, a energia muda. E está muito favorável para viagens, tá bom, gêmeos? Então, foco, determinação no trabalho, dedicação no trabalho. E no amor ali, alguma situação precisando de atenção, né? E esperteza também, tá? Vamos ver a mensagem, oráculo para o amor, para gêmeos que está em um relacionamento. Gêmeos em um relacionamento. Vieram duas. Faça um esforço, gêmeos. O amor está seguindo os seus passos. Não se preocupe. Você estará sendo guiado até o amor. Então, é uma semana para você se esforçar. Sabe o que eu sinto muito? Assim, os ratos também me lembram aquela energia de desleixo, sabe? Quando você não cuida do relacionamento. Quando você não cuida até mesmo de você, né? Então, é uma semana para você tomar cuidado, fazer um esforço, se dedicar, cuidar, né? E, ó, o tempo divino está trabalhando para a sua vida no amor. Então, peça ajuda aí também à espiritualidade, tá bom? Peça ajuda à espiritualidade. Gente, gêmeos solteiro. Gêmeos solteiro. Abre o seu coração e converse. Interaja. Esteja aí aberto, né? Para um novo relacionamento. Ó, pode ser uma nova pessoa chegando na sua vida. Pode ser até aí um romance meio que virtual acontecendo. Pode ser uma pessoa de longe, tá? Uma pessoa de fora. Leona Cristina. Então, gêmeos solteiros. Aqui fala para você manter o seu coração aberto, né? Esteja aí com o seu chakra cardíaco, vibrando na frequência do amor. Que pode ter colheitas afetivas, tá? Até de repente você se sentindo, né? Aí você que estava se sentindo muito assim, nossa, eu só perco no amor. Eu não tenho sorte no amor. Minha vida está bloqueada, né? Minha vida no amor está bloqueada. As pessoas me enganam, tal. Muda aí essa frequência. A carta dos navios pede mudança, né? Atitude, mudança, ok? É isso, gêmeos, meus parceiros. Então, vamos lá para uma semana de bênçãos, né? E vamos aí superar tudo e quanto for dificuldade no amor. Vamos passar por cima aí desses problemas e nada. E nem ninguém vai roubar aí o nosso amorzinho, tá bom? Vamos agora para o signo de Libra. Libra. Estou olhando aqui para a Belinha, gente. Olha que coisa linda. A Belinha é a minha bruxinha da poção do amor. Olha que coisa mais tchutchuca. Esses olhinhos dela para mim me falam de tanta coisa feliz, né, Belinha? Tanta coisa boa que ela está preparando aí para o nosso Halloween. E aí eu vira, eu vira aqui no comando. Eu vira no comando da situação. Como eu amo essas duas. Fiquem aqui, meus amores. Assim, bem assim. Librinha. Semana de 1 a 6 de outubro de 2019. Para Librinha. Sol, lua ou ascendente em Libra. Energia da semana para Libra. Qual a energia da semana para Libra. E aí, que está bom demais. Olha só. Pagem de ouros, Libra. Pagem de ouros abrindo para vocês aí um caminho. Olha só. Então, existe aqui um caminho aberto. Aqui um gatinho, né, parado e olhando. E a pessoa aqui, tipo, vou, não vou. O gatinho, os gatos, eles são muito ligados à espiritualidade, né? Os gatos, eles representam muito aí o chamado da espiritualidade. O chamado da magia. Então, é a espiritualidade abrindo para vocês um caminho e chamando, né? Falando, vem. Vem, pode vir, né? Eu quero te mostrar coisas novas. Eu quero despertar em você novos interesses. Novos aprendizados. Tem um caminho novo. Tem coisas novas para vocês verem. De uma nova forma, talvez, né? E essa carta, ela fala muito sobre prosperidade, sobre fertilidade, sobre novos negócios, né? Notícias também sobre dinheiro. Enfim, uma semana de novas oportunidades, principalmente financeiras para vocês. Pagem de paus, e o pagem de paus, ou pagem de paus, gente, é a pagem de paus, perdão. Pagem de paus, pagem de libra do céu, pagem de paus. Agora que eu vi. Não é o pagem de ouros, é o pagem de paus, tá? Pagem de paus, considere tudo isso que eu disse para vocês. Não retiro nada, porque o pagem de paus, ele traz também aí novos caminhos, novidades, tá? Só que, no pagem de paus, nós temos aí início de projetos, né? Então, eu creio que, se eu falei pagem de ouros, vem aí o início de projetos para vocês, espirituais, no trabalho. Mas também vem esse fluxo de abundância e de prosperidade. No pagem de paus, existe aí muitas propostas, né, notícias, convites, chamados, né, aquilo que eu disse para vocês, que são os chamados. Inclusive, eu vou até pegar o pagem de ouros e vou colocar aqui junto. E assim, pagem de paus pode falar de viagens curtas também, ok? Então, vem aqui para vocês, caminhos novos. Deixa eu procurar o pagem de ouros. Pagem de ouros. Veja o cups. Cadê você, meu pagem de ouros querido? Calma aí, Libim, calma aí que tá chegando. Aqui, page of pentacles. Olha só. Tá vendo? Então, tem aqui um caminho, né, tudo aquilo que eu disse. Um caminho, projetos, tá? E o gatinho aqui, né, trazendo para vocês esse impulso. Enquanto, eu sinto que enquanto no page of wands, que é o page, o pagem de paus, o gatinho está chamando, a espiritualidade está chamando, né, aqui no page of pentacles. O gatinho está atrás, é como se a espiritualidade estivesse empurrando vocês e falando, vão, dêem um passo, né? Pode ir, vai, porque tem coisas novas, tem novidades, tem novos projetos, né? Tem algo novo aí no ar. Caminho se abrindo aí para vocês essa semana, tá bom, Librinha? Vamos ver as energias. Ali pode ser muito conexões com pessoas de fogo, ares, leão ou sagitário e pessoas de terra, touro, virgem ou capre. Energias para o amor, trabalho e finanças. Amor, amor, amor à carta do chicote. Então, o chicote traz aqui a energia do pagem de paus, viu, gente? Então, olha só, o chicote, ele fala de muita força, né? Muita força sexual, principalmente, tá? Mas o chicote, ele traz um alerta, muito cuidado com ciúmes, muito cuidado com possessividade, muito cuidado com discussões, né, verbais aí no amor, principalmente. É uma semana onde eu acho que vocês estarão muito, muito passionais, tá? Muito impulsivos, né? E às vezes, ares, ele tem aquela característica de, assim, falar sem pensar, né, arianos? E isso acaba ferindo, tá? Então, toma cuidado. Cuidado com atitudes imaturas em relação ao amor, tá? Para quem está solteiro, aqui fala muito de novos relacionamentos, e pode ser com pessoas mais jovens. Vamos ver, trabalho, trabalho, cegonha, olha aqui tudo, novidades, mudança. Então, essa energia está pegando muito aqui para vocês no trabalho, né? Vem mudança positiva, vem aí renovação no trabalho, pessoas jovens conseguindo, né, o primeiro emprego, um trabalho, um estágio também pode acontecer, um programa aí de treinamento para vocês, tá? E novidade, coisa nova, viu? Boas notícias no trabalho. E finanças, olha aqui tudo, a mesma carta de gêmeos, a carta do navio. Então, Libra, é o momento aí onde vocês vão começar a ganhar, começar a ver, né, o fluxo, novos ganhos, novos contratos, novos clientes, novos negócios, novos interesses, novas oportunidades no trabalho, trazendo para vocês mudança, tá? Mudança financeira, né, refletindo aqui na vida financeira. Para muitas pessoas, pode ser aqui um final de um ciclo pesado, difícil, né, de perda, de sofrimento, que você estava lutando, 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 e nada fluía. Você pode sentir aí o seu navio começando a andar, né, as coisas começando a fluir. Está uma semana muito positiva para vocês. Inclusive, está favorável aqui para viagens, viu, Libra? Viagens, tá? Tem novidade no amor também, viu, Librinha? Novidade no amor. Conexões com pessoas de câncer, escorpião ou peixes, ares, leão ou sagitário, touro, virgem ou capricórnio. Com pessoas do elemento ar, aqui mostra muito conflito, tá? Mensagem, oráculo para Libra em um relacionamento. Você merece o amor. Você é uma pessoa adorável, então, assim, é uma semana de amor, né? Resolva aí os conflitos, vigie muito essa questão de ciúme, de possessividade, né, de agressividade. Você merece o amor, você é uma pessoa adorável. Trabalhe essa energia do amor aí essa semana, tá? E Librinha solteiro. Sentimentos românticos, uau! Seus sentimentos são reais e merecem ser explorados. Então, Librinha, ou já pintou alguém aí mexendo com o seu sentimento, né? Ou vai aparecer uma pessoa especial que vai mexer aí com os seus sentimentos. Uma nova pessoa ou uma pessoa nova. Explore aí esse sentimento, tá bom, Librinha? Beijo no coração e vamos lá para Aquário. Aquário. Energias para Aquário. Me conecto para trazer a mensagem para o signo de Aquário. Sol, lua ou ascendente em Aquário. Semana de 1 a 6 de outubro de 2019. Uau, Aquário, olha aqui tudo. A carta do Louco. O arcano maior, o Louco. Maravilha. Uma semana de liberdade. Uma semana de alegria. Inclusive, essa carta, a regência astrológica dela é o Urano, que é o regente de vocês, né? Então, o Urano, ele traz aí aquela questão de independência, liberdade, muita criatividade para vocês. Vem novidades, vem surpresas, tá? É uma semana onde vocês estarão aí, né? Se lançando, se jogando na vida. Com muito desapego, bastante iluminação na vida de vocês. Impulsividade, né? Querendo se aventurar. E também, assim, aquela despreocupação, sabe? Não quero preocupação, não quero compromisso, não quero ninguém pegando no meu pé. Então, é uma semana aí onde eu vou buscar coisas novas. Vou me jogar na vida. Só toma cuidado para você, de repente, não ter, né? Uma atitude aí muito imatura, né? E também, assim, cuidado com a ingenuidade, né? No mais, essa energia é a energia de vocês. Se joguem porque tá top, ok? Vamos ver as energias para o amor, trabalho e finanças. Amor, trabalho e finanças para aquário. Quais as energias para a semana de seis? Semana de um a seis, Cíntia, de outubro de 2019. Aqualindos, vamos ver o amor? Uau! Ressoando aí com a energia do louco, né? Então, gente, a carta dos lírios, ela fala de harmonização, de paz. Sabe aquela semana onde você lança a toalha branca, né? E dá uma trégua para tudo e para todos. E aquela semana que você fala, eu tô zen, eu tô de bem, eu tô de boas. Tô de ibas, né? Como meus filhos dizem. Tô de ibas demais. Então, assim, eu quero mais é ter paz, quero mais é amar, quero mais é ser feliz. E o resto não me importa. Uma semana muito favorável para reconciliações também. E desenvolver o amor, né? Na sua essência mais linda. Essa carta, ela fala daquele amor puro do carinho. Dessa sinergia gostosa. Tá bom, aquário? Conexões com pessoas de ar, como vocês, gêmeos, libra ou aquário. Vamos ver trabalho. Ah, meu Deus, que coisa linda, olha. A carta do coração, trazendo satisfação. É uma semana de celebração, né? Muitos de vocês aqui celebrando, de repente, algo novo que vai surgir no trabalho. Um novo negócio, um novo projeto. Uma nova movimentação aí dentro do seu trabalho, tá? Uma semana de satisfação e que também traz novidades para vocês no trabalho. E finanças, olha que lindo. Aquário, acho que para vocês foi a melhor tiragem da semana até agora, viu? Então, a carta dos pássaros, em relação ao dinheiro, fala também de boas notícias, né? De novidades. É um momento de colheita, tá? Então, assim, acho que vocês vão começar a colher aí uma prosperidade, né? Uma coisa muito, sabe? Que vem assim, né? Os pássaros é uma energia de alegria, de rapidez também. Às vezes eles passam muito rápido, mas eles deixam aí os sons, né? Então, eu sinto isso caindo aí sobre a vida de vocês, a prosperidade, viu, aquário? É um momento de colheita. É um momento de boas notícias, tá? Mensagem em oráculo para o amor, para aquário. Aquário em um relacionamento. Amor para aquário. Brinque, olha que lindo. Então, aquário, é aquela semana para você brincar de pique-esconde. Liberta aí a sua criança interior, o seu espírito juvenil. Isso vai ser muito legal, tá? Então, muita paz e brincadeira, diversão, né? Passeios, sabe? Aquela coisa muito, assim, de adolescente mesmo. Legal, gostei. E aquário solteiro. Caiu. Aquário solteiro vem aqui, olha. Permaneça otimista sobre a sua vida amorosa. O pensamento positivo e a fé trarão para você o romance. O arcano maior, o louco, ele é a própria personificação da fé, né? Ele acredita. Ele acredita tanto que, assim, ele não está nem aí com esse buraco, com esse precipício, né? É mais ou menos assim. Quando Jesus olhou para Pedro e falou, Venha, você também pode andar sobre as águas, né? E Pedro se lançou ali, Pedro começou a andar. Só que quando ele duvidou, ele afundou. O louco, ele tem essa energia de fé, de otimismo, de alegria. Mesmo que ele esteja sozinho, ele está feliz e ele confia, né? Porque ele sabe que, a qualquer momento, há uma gêmea, uma conexão. Pessoas podem chegar aí, né? E preencher e trazer mais alegria para a vida dele. Então, você que está solteiro, permaneça otimista. Carta dos Pássaros aqui fala de namoro, romance, flerte, novidades. E é também uma conexão com a alma gêmea, tá bom, Aquário? Então, é isso, povo. Um beijo lindo no coração de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.